E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos aí ao novíssimo EA Sports FC, o novo jogo aí da franquia da Electronic Arts, né? Antigamente conhecido como FIFA. O jogo veio com algumas mudanças, algumas coisas novas, que a gente vai tentar explorar ao máximo aqui com vocês, pessoal, nesse novo jogo. Eu tô muito empolgado pra trazer pra vocês, pessoal, realmente a ansiedade, assim, durante essa semana, foi difícil, né? A gente tá estreando na sexta-feira aí o vídeo e eu já tô aqui, mano, na madrugada, 1h30 da manhã, tava só fazendo os últimos ajustes pra gente poder começar a gravar aqui essa série. Bom, e o que será essa série, né? Você já sabe que ela acontecerá, ela será com base no Barcelona, onde nós jogaremos como o Xavi e o nosso objetivo é simples, pessoal, trazer de volta aquela história forte do Barcelona, aquele sucesso, tirar o Real Madrid aí do topo, né? E ocupar aquele espaço, né? Que durante muito tempo, acho que muita gente que tá acompanhando aqui esse vídeo, provavelmente acompanhou, né? Conheceu o Barcelona nessa época. Vou jogar com Euros. E vão dificultar a situação, né? Deixar inflexível. Trabalhar com seleção? Nessa carreira, não. Então, eu vou começar com a visão tática, né? Aliás, é uma das novidades do jogo, tá? Você, aliás, no primeiro episódio, vai falar bastante das novidades, tá? Trazer as novidades dos conceitos, né? Um dos conceitos que eles trazem novo é justamente a possibilidade de você alterar a visão tática, né? Estabelecer a visão tática. Você pode fazer isso depois, se quiser, mas eu vou mostrar aqui no começo que é o quê? Que é como que o time vai jogar. Como a gente vai jogar essa série, nós vamos jogar como o Xavi, né? O nosso personagem é o Xavi. A gente vai treinar o Barcelona. A gente vai tentar montar o time, fazer o time do Barcelona se tornar essa potência, essa equipe gloriosa, histórica que foi, né? No passado. Então, a gente vai tentar obedecer, é claro, a escola do Barcelona, que ainda tem hoje jogadores que tem esse conceito, que tem esse conceito dessa escola do tic-tac. E aqui a gente pode contratar um auxiliar. Cara, a gente tem uma verba semanal, se eu tô vendo ali em cima, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se aparece meu mouse aqui. Aqui, ó. A verba semanal de 3 milhões. O melhor treinador, eu acho que esse cara já veio no jogo, tá? Eu não vou usar ele porque, como a gente tá acessando o jogo previamente, na prévia o jogo já te dá um super auxiliar, tá? Então a gente vai, pra não ficar tão apelão, até porque eu não sei o que vai ser a diferença do nosso nível, a nossa força e tudo mais, a gente vai procurar um auxiliar aqui que seja mais de acordo com as ideias do Barça e talvez começar com um auxiliar que trabalhe de forma mais equilibrada, porém favorecendo o nosso esquema, né? Essa forma de jogo e tudo mais. A gente tá vendo aqui que, por acaso, né? Tem até por visão tática. Até bom a gente ver isso aqui, ó. Porque eu tô vendo aqui que a gente organizou aqui a todos os treinadores que jogam no tic-tac. Cara, normalmente eu pegaria um... Eu tava procurando algum treinador que trabalhe bem com meio campo e com ataque. Mas eu acho que eu vou pegar um cara, esse Rodrigo Vidal, por quê? Por que não trabalhar com a defesa? Porque um dos conselhos do tic-tac é que você vai jogar muito forte, muito forte no campo do adversário, com uma linha defensiva muito alta. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a defesa, às vezes, fique exposta, né? A sua defesa tem que correr pra trás, porque os adversários vão tentar se aproveitar das jogadas... Dá pra escolher um por posição aqui. Vou tentar trazer um por posição aqui. Porque a defesa que vai ficar mais cara, eu acho que dá pra trazer mais até. Então, é... Por conta disso, né? Tenta trazer todos os que usam tic-tac. A gente vai precisar, talvez, de uma zaga um pouquinho mais veloz. Entendeu? Então, é... Por conta disso, a gente pegou até aquele auxiliar. É claro que a gente pode usar mais auxiliares aqui agora, né? Conforme eu vi, tá? Se você não estiver interessado, eu vou separar isso aqui por capítulos, tá, pessoal? Você pode pular o capítulo pra ir direto pra aquilo que te interessar nesse primeiro episódio, tá? A gente vai falar muito de novidades, o episódio é um pouco longo. Às vezes você não quer ver isso, às vezes você quer ver já direto alguma coisa que te interessa. Então, eu já vou dar essa possibilidade pra você poder escolher, tá? O local de onde você quiser assistir e tudo mais. Vamos pegar uma auxiliar pra cada lado aqui. Todo mundo que joga no tic-tac, menos aquele apelão lá. Conhecimento especialista. Vou pegar esse cara aqui. Pronto. A gente começa com o Icada. Depois a gente aumenta, caso a gente veja a necessidade. Porque isso aqui parece que dá um up nos jogadores, tá vendo? A melhoria lá do desenvolvimento dos jogadores, tá vendo? Tá vendo? Pode ver aqui, ó. Tá vendo? Todos os jogadores evoluirão, né? A gente pode evoluir. E aqui a informação dos jogadores. Aliás, tem uma outra coisa que a gente vai falar também da base também, né? A base de jogadores de base aqui que já estão sendo preparados e também evoluirão na série. Então, talvez, cara, por conta da base, seja importante a gente ter mais auxiliares, tá? Mas a gente vai fazer isso com calma, né? Já tá a Barça, viu? Que legal. Barça. A gente vai, né? Como eu falei, a gente vai estabelecer. Tem uma coisa, né? Que tem o plano de treino. Mas antes da gente ver o plano de treino, tudo mais. Vamos ver o elenco, né? Vamos conhecer o elenco. Vamos conhecer a equipe do Barcelona. O que a gente vai fazer com esse time do Barcelona. Como que a gente vai jogar. Quem que a gente vai usar. Quem que a gente vai vender. Quem vai ficar e quem vai embora, né? Do Barcelona. Primeiro, nós temos os goleiros, né? São cinco, né? Tendo o test-tag. Iac Penha. O Marco Vidal tá emprestado. Acho que ele tá emprestado pra nós, né? Tá emprestado pra nós. O Astralia e o Coutinho. Como o goleiro no FIFA, você usa praticamente só o titular. Você não troca muito. A gente vai se preocupar muito. É claro que tem o Penha e tudo mais. Mas a gente vai pensar, talvez, em vender. Né? Esses jogadores aqui, até pelo over deles, é muito alto e tal. Então a gente vai se preocupar, talvez, aqui em vender. Menos o Penha, né? Porque vai que, eventualmente, algum jogo a gente pode acabar usando ele. A gente não sabe quanto tempo demora pro jogador aposentar, né? No antigo FIFA, com 32, 33. O cara já tá começando a pensar em pendurar as chuteiras. Na lateral esquerda, nós temos quatro jogadores. Entre eles, né? O recém-chegado João Cancelo, por empréstimo. Marcos Alonso. Temos o Balder. Ou seja, temos opções, duas opções, para a lateral esquerda, né? O que nos tira, teoricamente, a necessidade do Marcos Alonso, por exemplo. Entendeu? Ah, mas e se alguém se machucar, Muma? Cara, a gente tem... Joga um só, tá ligado? Eu acho que é muito. Acho que a gente vai gastar dinheiro aqui. Eu acho que o Marcos Alonso, por exemplo, é um jogador que a gente vai tentar ver se a gente consegue negociar. Ver se a gente consegue mandar pra algum lugar aí. Porque é dinheiro, né? Dinheiro. E o jogador avisa que é uma grana que dá pra ganhar nisso aqui. Nós temos o Inigo Martínez. Nós temos o Crises. E nós temos o Lengley, que foi emprestado, né? Não tá com a gente agora. Nós temos o Koundé. Nós temos o Ronald Araújo. O Eric Garcet também tá emprestado. Nós temos depois emprestado o Riad. E emprestado pra nós o Fal. E o Fahyê. Fahyê que é uma boa promessa, hein? 64 Jouvers de geral ali. 18 anos só. Como nós provavelmente utilizaremos Martínez, Christensen, Koundé e Araújo. Não sei qual alto ele pode jogar de lateral, eventualmente. Mas provavelmente o Fahyê vai ter pouco espaço. Então a gente deve emprestá-lo até pra poder evoluir. Porque ele é bem legal, cara. Ele é bem legal. Ele tem um potencial bem alto aqui. Vamos tentar evoluir os jogadores o máximo, né? Como eu falei. Aí em lateral direito nós temos aí que vem a questão, né? Porque provavelmente o Araújo vai jogar de lateral, né? Aí vai jogar Martínez e Christensen. Ou na verdade com D e Christensen. E sem Martínez como opção. O Araújo de lateral direito. E de lateral esquerdo... O Cancelo. Ou até mesmo o Cancelo. Ou joga na direita também, né? Que eu sei. Joga nas duas também. Podemos usar ele. Depende do caso. E aí no caso a gente precisaria vender o Marcos Alonso, né? A gente ficaria com dois laterais. É, talvez compense isso aí. Vamos tirar o Marcos Alonso da transferência. Da lista de transferência. Então o Sérgio Roberto fica sendo opção para o banco. Sérgio Deste está emprestado. Assim como também o Julian Araújo. Aí nós temos o Trili. Que não sabemos se ele vai vingar. Isso aqui a gente tem que botar para a lista de empréstimo. No meio campo, cara. Essa posição que é muito importante, tá? Porque a gente deve jogar no 4-3-3. É a nossa ideia. A estratégia que a gente vai usar. Né? É o DNA do Barcelona. Né? Que vem lá da época do... Começou lá atrás. Com o Cruyff, né? Quando o Cruyff passou pelo Barcelona. Ele... Principalmente no... Ele jogou, né? Foi como jogador. Jogou nos anos 70. Depois foi técnico nos anos 90. E durante o período dele como treinador. Ele focou sempre em estabelecer uma identidade. Isso lá atrás, cara. Hoje todo mundo fala disso. Ninguém falava disso lá em 1990. E bolinha. E ele já estava falando disso. De identidade e tal. E a identidade do Barcelona é esse 4-3-3. Acabou se tornando. Que é o esquema holandês, né? O esquema que veio lá do futebol. Passa bem forte no futebol holandês. Hoje se espalhou pelo mundo inteiro. O Guardiola, né? Vem também dessa mesma escola. Então a gente vai abraçar isso daí. Só 4-3-3 tem que ter um volante. Um volante de qualidade. Um cara que segura a bronca. Porque é um cara que vai dar o primeiro passo. É um cara que vai desarrumar a jogada complicada. Nós temos só dois. Além de ser um cara que marca, né? Temos o Oriol Romeu. Que é um jogador veterano aqui no time. E o Casador. Que parece ser legal. Só temos esses dois volantes, cara. Nós temos o Gundogan. Mas Gundogan não joga atrás, né? O Gundogan jogar mais solto. O De Jong mesmo a coisa. Talvez De Jong possa fazer as vezes de primeiro volante. Nós temos o Pedri. Que talvez seja a grande joia. Talvez não, né? É a grande. As duas grandes joias, né? O Pedri e o Gavi. Mas o Pedri talvez seja um pouquinho mais a grande joia. A grande joia. E o Gavi são dois jogadores além da... O Gavi até joga no ataque. Ele vai jogar provavelmente na frente. Pra fazer o trabalho lá do time. Então, nós teremos aqui na equipe... A gente vai precisar de um volante, cara. A gente vai precisar de um volante. O Oriol Romeu, por mais que eu... Que eu acho que ele pode até cumprir no banco. Não dá. Porque ele vai jogar com um golante. O Gundogan, o De Jong e o Pedri. E aí o Gavi. Ele não tem nenhuma reserva pra posição. Então, talvez precisem de duas contratações aí, ó. A não ser que tenha alguém aqui. O Pablo Torres saiu. É, não tem mesmo. Não tem, cara. Esse aqui já... Esse aqui eu vou até botar pra vender. Alma Cuellar. O Fermin Lopes também. O Garrido dá pra emprestar. Porque ele tem 19 anos, 65. Pode ser que evolua. Essa é a pegada desse time. Do lado esquerdo do ataque. Como a gente falou, a gente vai usar o Gavi. É claro que se for... Se a gente não conseguir achar um jogador de alto nível. A gente vai precisar de um cara de alto nível. Usar de um cara pra ser reserva no meio campo. Um volante lá. Um volante no meio campo e na reserva. E se for o caso, o Gavi também joga lá. Porque a gente tem o Ferran Torres que joga na esquerda, né? Mas também pode jogar na direita. O Fátio tá emprestado. Nós temos do outro lado. Aí, né? Começa o negócio a ficar interessante. Nós temos o Rafinha. Que é... É... Uma das grandes referências ofensivas hoje do time. Mas, de novo, né? Falta a opção. A gente tem... A gente vai ter o Gavi. Vai ter... Perdão. A gente vai ter o Gavi. O Gavi. Ferran Torres e o Rafinha. São três. Precisa de mais um. No ataque, a gente tem a opção de... Aí, por exemplo, até botar o João Ferran. Mas o João Ferran, se for jogar, vai ficar meio fora de posição. Né? E, é claro, o Lewandowski ainda, né? 34 anos. Ainda tá rendendo. Ainda tá voando. Enquanto ele render, ele vai com a gente. Entendeu? Alarco parece ser legal, mas a gente vai emprestá-lo. Então, realmente, a gente precisa, cara. A gente precisa, no time, realmente, de... De um... De um volante celular. E o meio campista à reserva. E um ponta à reserva. Três posições. Então, vamos procurar isso aí. Como é que a gente vai procurar, né? A gente vai nos olheiros aqui, ó. Já até brotou um olheiro cinco estrelas. Porque, como eu falei, né? Você compra, você pega o jogo de forma antecipada. Você ganha o direito de ter um olheiro cinco estrelas no time. Nós temos quatro... Eu vou botar mais um olheiro. Nós não gastamos muito dinheiro, cara. O Barcelona tá muito rico. Dá pra deixar esse time filé rapidão, cara. Nós temos algumas observações daqui a alguns jogadores. Nós vamos ver o relatório dos caras aqui. Temos... Tem opções de meio campistas aqui. Vamos ver. Calavinga. Só jogador cara, hein, mano? Merino e o Erçabal. Bom, deixa eu passar um... Ele tá observando a Espanha, né? Ele tá observando... Você vê aqui, ó. Onde o cara tá observando, né? Tá observando a Alemanha já. Tá observando a França. França, Alemanha, Espanha. Vamos mandar pra Inglaterra, né? Por que não? França, Alemanha, Espanha, Inglaterra. Vamos dar uma olhada na América do Sul. Vamos dar uma olhada no mercado mais barato. Você vê que não tem Brasil, né? Mais no jogo, né? Vamos dar uma olhada na América do Norte. Vamos ver se a gente acha algum jogador lá na MLS que possa jogar conosco. Aqui é a instrução. É o que a gente precisa pro time. Eu vou apagar essa instrução de pisar de atacante. A gente não precisa. Taca tudo isso aqui, né? Vamos lá. O que a gente tá precisando? Tô precisando de... Perfeição, volante. Passa estular. Aqui a gente vai ter que botar dinheiro, cara. Aqui a gente vai botar dinheiro. Volante que joga no tic-tac. Olha que interessante. Condição, pronto pra jogar. Estilo de jogo, passe. Acho que é um cara que dê passe. Qualquer idade. Não precisamos também de um meio campista. Se instale, né? Que se adapte ao tic-tac. A gente vai botar dinheiro. A gente precisa de um reserva, né? O jogador passei reserva. Aqui a gente falou meio campista reserva, né? Agora só reserva. Aqui eu checo qualquer porque... Não, mas tem que dizer passo. Meio campista tem que passar a bola bem, né? Não é a gente ficar inventando moda. Cara, tem que passar bem. E por fim, um atacante. Na verdade, aqui é um ponta, né? Que se adequa ao tic-tac. Pra ser reserva. E aqui qualquer estilo. Aqui depende do estilo. Aqui não importa muito, não. Ainda vou deixar procurar também alguns jogadores... Com pouca idade. Promessas. Posso até... Vou tirar isso aqui. Pronto. Promessa internacional. É isso aí. Pronto. Não, isso aqui não precisa. Então tá aí. Vamos esperar então pra ver o que os jogadores vão trazer pra gente. A gente vai tentar contratar os jogadores com base nisso daí. Que é uma coisa que eu não faço muito, cara. Mas isso aqui dá pra... Ajustar... O plano para todos os jogadores, né? Vou deixar os jogadores... Pra focar na... No ritmo, não. Não dá ritmo de jogo. Como é que eu faço pra escolher pra todo mundo? Aplicar a plana a um grupo. Aplicar a todos. Pronto. Aí todo mundo vai melhorar. Pra poder ganhar ritmo de jogo. Depois a gente volta e reajusta. Outra coisa que faltou foi a base, né? A gente não falou da base, né? Falei... Da base. Pra gente ser realista, pessoal. Esse primeiro grupo aqui, mano. Se bem que não tem ninguém pra gente aproveitar, né? A gente já vai... Liberar esses caras aqui tudo. Acho que a gente costuma eventualmente no Barcelona costuma aparecer o jogador holandês também, né? Se bem que hoje não aparece mais. Hoje é mais espanhol mesmo. Eu não me lembro. Eu não me recordo, pessoal. Aliás, podem me falar, tá? Se eu tiver errado... Qual categoria de base que vocês acham que vale a pena pegar? Tá? Pra gente botar aqui. Expectativas. Vamos ver os objetivos do time. Curto prazo, contratar pelo menos 3 jogadores com unidade menor de 20 anos. Com potencial maior. Tá? Tem que achar uns moleque da base bom, né? Conquistar 25 jogos sem derrotas em casa. Trocar 3 jogadores do time. Expandir o clube na América do Sul. A metávola do clube em 15%. A meta da temporada é vencer a Liga, que é muito alta, e vencer a Copa da Espanha e vencer a Liga dos Campeões da Europa. Nada modesto. Mas eu entendo que é o Barça, então eu entendo essa cobrança toda. Kimmich. Dá pra fechar em volta de 99 milhões. Mas, cara, é um cara pra chegar, botar e só deixar jogar, tá ligado? Vamos cair dentro. Vamos cair dentro. E assim, é isso. Aqui é Barcelona, cara. 99,700. Agora a gente vai na salinha pra conversar. Spotify. Que legal, o patrocínio. O patrocínio mais... Mais alisado do mundo, né? 99,700. E aí? Qual que é a tensão? 106 milhões? Caralho. É um valor justo, mano. Boa, já fechamos aqui, então. Já resolveu um problema... O nosso maior problema aqui que é encontrar uma... Uma opção pro meio campo que seja viável, cara. Vamos conversar com o Kimmich. Temos nada, sabemos nada de opção, mano. Tomara que o empresário dele dê uma referência. Vamos no restaurante, né? Aqui é a mesma... Mesma cutscene dos outros jogos, né? Aqui não mudou nada, não. Tem algumas novidades que a gente vai mostrar pra vocês quando começar os jogos. Principalmente, o início dos jogos tá bem diferente. Tá? Vocês vão... Vocês vão perceber isso, cara. Tá, eles querem uma multa recisória. Beleza. 155 milhões, se alguém pagar, pode levar. Hum, já trouxeram salário e luvas. Ótimo. Vai ser mais fácil a gente negociar. E assim, conhecem que já tem aí o Joshua Kimmich. É uma tratação pesadíssima. Vamos ver se vai ter que eu sentir a apresentação do jogador. Vai ter lá. Ele já chega aí, né? Já chega aí, né? Já chega aí pra trabalhar. Vou perguntar se também apareceu ali pra recebê-lo. Então, o Ter Stegney também tá ali. Os dois capitães, eu acho, né? Jogador pesado, né, mano? Jogador pesado. É assim que a gente começa, meu. Já chega... Acabotou a cabeça do Real Madrid, mano? É. Bora, botou a 7 do Barça. Vai, vamos lá. 106 milhões. Joshua Kimmich. Qual foi? Categoria B. Ótimo preço. Over do jogador, 88. Titular absoluto, né? Não tem nem como discutir. Ainda recebe menos que o Frank de Jong, cara. Pronto, agora esse cara aqui a gente não precisa mais, não. Vamos montar, arrumar o time. Caralho, a gente nem montou ainda a forma como a gente vai jogar, né? Não montamos nada ainda. Ah, aliás, a gente vai usar planos de jogo agora, né? Coisa que a gente não usava antes e vai passar a usar mais. Nessa série. Vocês vão começar a ver mais isso. Antigamente não usava muito e tal, né? Pelo menos eu não usava, né? Agora aqui a gente vai usar mais agora. Só que aqui precisa ganhar íntimo de jogo, cara. Pronto. Acho que com o treino ele já vai ganhar isso aqui. Depois a gente vai ajustar a bola parada, isso tudo, quando a gente for jogar de verdade, tá? Quem que você tá oferecendo? Christopher Wu. O Renes ofereceu o Wu. 21 anos, 72 de over. Nossa, ele tem 1,91 de altura. Essa troca aqui pode ser interessante, viu, mano? Eles vão dar um troco pra gente ainda. Quando a gente pega 15 milhões e meio, pelo Sérgio Roberto. Quando a gente troca, pega 8 milhões mais o Wu. Vamos ver se eles conseguem um valor melhor. Ah, chegamos no torneio de pré-temporada, pessoal. Isso aqui a gente não costuma jogar muito não, né? Vamos jogar o torneio que paga melhor. A gente não joga esse jogo. A gente só avança aqui mesmo. Mas é um tempo pra gente começar a trabalhar na parte tática do time, né? Gavi, Rafinha, Gundogan, tá certo? Kimmich, Kondé, Cancelo, Balder. Enquanto é isso mesmo, né? Eu acho. Faltaria um meio campista só mesmo, cara. Um meio pra ser reserva. Bom. An 4-3-3. A tática nossa é o tic-tac-a. Com a pressão do adversário, que é isso aqui que a gente falou, né? A gente sobe um pouco a amplitude. Sobe um pouco a profundidade do time. A gente joga mais alto. E até com não muita amplitude. O ataque com a construção de amaração lenta, que eu acho que vai dar pra funcionar. Porque a gente já se equilibrado. E aqui não precisa ser tão forte, né? Vou deixar equilibrado aqui também. Na parte defensiva. Acho que o resto tá tudo certo. Capitão Ter Stegen. Quem bate falta de perto. Acho que nem precisa de bater, né? Tem eles. Lewandowski bate as duas. Falta de longe. O Gundogan, meu irmão. O Fernando também é o Lewa. Escanteio, bate, De Jong e De Jong. Falta a princípio. Aqui, pessoal. É que vai morar o bagulho. A gente vai ter que ver o jogo pra ver como que eu tinha que jogar melhor. Pra saber como que a gente vai armar. Se o cara vai ter que ir pra cima, entendeu? Ou não vai ter que ir pra cima. Vai depender de como que vai responder as informações aqui. Então. Esse é o time por enquanto. E vi se tá um preço bom. O que a gente tem que trazer? Os Vasques. O Nico vai tá caro. Os Vasques também, ó. Esse aqui não dá pra saber, não. Pronto. Vamos lá, então. Tem algumas coisas interessantes aqui que a gente viu. Uau. Samuel Kimbed. Ah, agora a gente vai vender com certeza. Nossa, nem dúvida. Vou vender lá o coiso. Cara, o Tire que se der pra trazer, a gente vai trazer também. Que é o meio que eu preciso da reserva. Pronto. Então, vamos vender mesmo o... Vamos vender mesmo o Sérgio Roberto. Daí a gente traz esse maluco aí no lateral ali. A gente não precisa fazer... Aliás, é uma novidade do jogo, tá? É... O preparativo pré-jogo. Agora você pode fazer, entendeu? Você vê como que o adversário vai jogar, se prepara tudo e pode fazer um treino preparativo pra poder dar um upgrade no jogador, entendeu? Ainda não vendemos o Sérgio Roberto. É um de olho nisso, cara. Tá, tiraram o Bordolar com... Nem tinha visto isso. Porque agora não tem mais o calendário pra você tentar... Agora sim. Agora o Sérgio Roberto vai embora, né? Quero saber a situação aqui. 15 milhões e meio. Sérgio Roberto. É óbvio que eles vão avaliar bem. Agora a gente precisa pegar aquele lateral lá, mano. Alarcon também saiu. Foi por empréstimo pro Alkmar. E agora é o seguinte. Agora, pessoal. Agora que o bicho pega. Central de transferência. Pega esse lateral aqui, mano. 4 em 300. Vamos tentar. Eles querem uma taxa de uma cláusula de venda. Aceito. 7% se a gente vender ele depois. Tudo bem. Fechou. Vamos negociar o salário com o BD. Aí tem o lateral mais barato. Óbvio, pior. Mas mais barato. Potencial maior. Um jogador interessante aí que vai dar profundidade pra gente. Aqui é uma promessa, né? Certo. Projeto de 4 anos. Beleza. A multa de 12 milhões. Beleza. Agora ele ganhava 5. Vou oferecer 8. Ele não quer mais. Ah, mano. Droga. Vou ter que esperar 5 dias agora. Não, eu tenho 60 milhões ainda, cara. Vamos negociar com o Tchirq enquanto isso. Porque ele é o meio-campista reserva que a gente vai precisar. Muito bom jogador. Muito bom mesmo. 10,900, tá? Ele vai ficar na taxa de 2% depois. Cara, aqui eu vou delegar. Pronto, mais fácil. Assim, eu não tenho que ficar preocupado com o negócio de propostas, né? Só pra mostrar pra vocês, ó. Você tem o relatório pré-jogo. Você fica sabendo como que eles jogam, né? Quem vai jogar, quem não vai jogar. É assim, você pode fazer uma sessão de treino pra melhorar a qualidade dos jogadores. Né? Antes de começar a jogar, entendeu? Então, né? A gente pega uns 3x0 deles. Também deve ter usado o time misturado, né? Mas tá de boa. O importante não é isso aqui, não. A gente não tá preocupado com esses jogos aqui, não, tá? Chegou um acordo com o Cherky, boa. A gente já apresenta o Cherky. Ele também já chega voando aí. É o meio campista que a gente precisava. Lembra que a gente precisava do lado de um volante titular, meio campista. Um ponto, meio campista, reserve um ponto pra ficar no banco. Agora a camisa tá certa. A camisa 19, aí, Ryan Cherky. Mas podia ser um lugar maior, né? Como é que foi essa transferência? Aê, gremo bônus. Quer dizer, gremo não, gremo moral. O ponta pode ser, eu acho que esse Elias aqui, mano. Ele não é muito bom no passe, mas ele joga de volante também. Ele tem só 19 anos. Vou tentar propor aqui 4... Não, 4.300. Como é que é o clube? Ah, o clube não quer vender. Não sei que eu pague 9 milhões. Eu vou esperar um pouco, então. Deixa eu ver alguns outros jogadores. Vou começar criando a reserva aqui. Aqui a reserva vai ter... Falta o lateral, né? Tá. Ela vai ter, basicamente, na zaga, Martínez e Araújo. E corravo de todo lado, né, mano? Eu tô escalando errado, mas tudo bem. Joga mais só que depois, mano. Na lateral esquerda... Marcos Alonso. Lugado o Kimmich, jogo o Uriol Romeu. Nós temos o Pedri. Deixa eu ver algum do ganho, vai ser a reserva, viu? E o Cherk. O Cherk acabou de chegar, né? No lado do campo... Lá esquerda nós temos o Torres. No lugar do Rafinha. E aqui é que pega. Falta ainda esse jogador. Por enquanto fica sem. E no lugar do Leo, ela joga o João Félix. Pronto. Esse é o time 2. Nosso time é reserva. Acharam reserva. Vamos lá. Como eu falei, falta ainda. Faltam dois jogadores. O campeonato tá quase começando. Sentar transferência. Combed. 4.300 de novo. Vamos tentar contratá-lo. Dessa vez a gente vai delegar. A negociação de contrato. Fechou. Aqui ele delega. E o Irias, né? É o outro ponta que tá faltando. Lembra que tá faltando ponta? 4.300. Vamos pagar 9 milhões? Pronto. E aí com esses dois a gente fecha o time. Por enquanto. A gente bota o principal. Porque tem jogo contra o Getafe. Aliás, tem que arrumar o principal, né, mano? Por enquanto o jogador já vai precisar nada de jogador, tá? A gente já vai pro jogo. Acho que por enquanto é isso, pessoal. Do primeiro episódio. O primeiro episódio, né? Que eu vou lançar aqui é só mais pra gente poder focar nisso. E o próximo episódio vai ser o jogo em si. Aí sim a gente vai começar a partida, tá? Eu queria trazer um jogo já no começo, mas, cara, tem muita coisa pra ajustar. Tem muita coisa pra arrumar no elenco. A gente tá arrumando devagarzinho. Então a gente já vai começar o segundo episódio, tá? Tamo junto. Aliás, deixa o like, tá? Não esquece de deixar o like. Deixa o like aí, porque quanto mais like tiver aí, se tiver bastante, eu já lanço o episódio ainda hoje, tá bom? Tamo junto. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.